O prango não vai ser advogado, o prango não vai ser eleitista, o prango não vai ser advogado, e por isso que o prango não vai ser parada vivo. Não, não, ele não vai ser parada no YouTube, ele não vai ser alguém, ele não vai construir uma casa, ele não vai construir um CDH, ele não vai ser deputado, ele não vai ser, ele não se dedica. É verdade, porque o prango é ilícito, você tem que fritar e comer no limão. O cavalo é inútil, tem que matar ele também.